Apela ao cumprimento rigoroso das normas impostas pela Direção-Geral de Saúde. Da nossa caminhada no âmbito da candidatura Nau. O trabalho foi claro. O trabalho está à vista de todos. A candidatura da Elisa Ferraz à presidência da Câmara Municipal de Vila do Conde. Representarão o nosso movimento. Daremos de imediato sequência a este momento apresentando aqueles que além de mandatários são já os nossos candidatos às juntas de freguesia. E é muito reconhecimento ao nosso mandatário da campanha, o professor António Cárdeno Reis. A economia social e à comunidade que se integra, destacando assim os seguintes candidatos às juntas de freguesia. Unidos iremos em frente. Unidos venceremos todas as batalhas.